Canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Senhor, meu Deus, quando eu morar a virar tu, fico a pensar nas obras de tuas mãos. O céu azul, de estrelas, forte e alto, o céu poder, mostrando a minha ação. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu.